Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouquinho dessa marca que é simplesmente sensacional. A Kersh foi fundada em 1935, a máquina que tem mercado, que tem qualidade. E não seria caso justo eu deixar de falar desse modelo aqui, a HD 585, que é uma das máquinas da Kersh. Eu como mecânico, técnico, sou de lavadora, roçadeira, só aqui no centro de Baruri, são 23 anos trabalhando. E herdei do meu pai a profissão que desde 1974 que meu pai fazia a manutenção dessas máquinas. E eu tenho o privilégio de fazer a manutenção dessa lavadora aqui, que eu indico para qualquer família, indico para qualquer cliente. O cliente chegou aqui na loja e pergunta qual máquina que é boa para eu usar em casa, para eu começar o meu lavar rápido. Logo de cara eu falo, HD 585. Lembrando que esse modelo aqui, ele é um modelo com essa estética mais antiga, certo? Que é esse amarelo e esse preto. Hoje a Kersh HD 585, ela está simplesmente montada com as cores cinza e preto, que ficou show de bola. Então, estou passando só para deixar cravado aqui este vídeo. E se você que tem vontade de adquirir uma máquina para a sua casa, para a sua chácara, está certo? Para começar o seu pequeno lavar rápido, a sua estética, eu aconselho a lavadora da marca Kersh HD 585. A máquina é fora do comum. E outra, manutenção prática fácil, está certo? A durabilidade dela é muito grande e é uma marca que tem o meu respeito. Passando aqui só para dizer para vocês que a Kersh acertou na mosca quando fabricou essa lavadora. Valeu pessoal, aquele abraço!